Duas pessoas foram detidas suspeitas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a operação inquietação. O caso foi registrado no bairro Santa Helena. O Miguel Brás está chegando com detalhes pra gente aqui. Boa tarde pra você, Miguel. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Olha só, essas duas pessoas detidas, um adolescente de 17 anos e um maior de 27. Elas foram detidas, de acordo com a polícia militar, por meio de uma denúncia anônima. A informação apontava que uma casa no bairro Santa Helena era utilizada para o tráfico de drogas e que um lote em frente à residência também tinham drogas escondidas. Portanto, a polícia militar montou a operação, foi até o local e encontrou bastante drogas, viu? Vale ressaltar que esta ação contou com o apoio da cadela de Faro Perla. O tenente da polícia militar, Rafael Lemos, atuou na ocorrência e participa conosco aqui do Balanço Geral. Vamos acompanhar. A equipe deslocou para o local para verificar a veracidade das informações. Ao chegar na proximidade da residência, os indivíduos tentaram evadir. Contudo, eles foram abordados. Durante busca no local, foi localizado grande quantidade de maconha, crack e cocaína. Os dois indivíduos, o maior foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores. E o menor foi apreendido por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pois é, Nico, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, dentro da casa do homem de 27 anos, a cadela ainda encontrou 54 pedras de crack prontas para o comércio. E essas pedras estavam escondidas dentro de um sofá, além de três papelotes de cocaína prontas para o comércio. No total, foram apreendidas 47 buchos de maconha, 77 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, 7 papelotes da mesma substância, 5 aparelhos celulares, 1.003 reais em dinheiro, plásticos para embalar drogas e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Portanto, como o policial falou, o homem mais velho foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional e também associação ao crime. A ocorrência foi finalizada na delegacia de Valadares. Está aí a importância da denúncia anônima. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. E a importância da denúncia anônima é a quantidade de coisa que foi retirada de circulação. Obrigado, Miguel.